Se você quer se aprofundar na criação dos seus extensos para fazer seus trabalhos na aerografia, acompanhe a aula de hoje, pois nela eu vou te mostrar como você faz para conseguir cortar seus extensos utilizando o processo de criação de pontos e assim tornar a criação de qualquer desenho em extensos de forma bem mais simples e prática. Se você não acompanhou as aulas anteriores, eu recomendo que você acompanhe, pois lá a gente já criou um desenho e agora eu vou me aprofundar ainda mais no processo de desenvolvimento dessa criação de extensos. E se você quiser entender mais a fundo, eu recomendo que continue acompanhando a nossa série acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no processo de desenvolvimento dos seus extensos. Então, sem mais enrolação, vamos agora começar a entender um pouquinho mais de como transformar qualquer desenho em extensos. Antes de começarmos a colocar a mão na massa, eu quero recomendar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter algumas aulas complementares a essa que vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre como desenvolver seus trabalhos utilizando a criação de extensos. E um outro ponto também muito importante, se caso você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários, assim eu vou conseguir trazer outros vídeos complementares para te ajudar a solucionar esses problemas. E se você gostar dessa aula, eu tenho certeza, e deixa seu like aqui embaixo para ajudar a gente aí no nosso canal. Então, vamos agora começar o processo de desenvolvimento, como você faz para conseguir cortar os seus extensos de forma bem simples e prática. Para a gente começar a desenvolver os nossos extensos, eu preciso te mostrar o processo que você deve usar na hora de criar qualquer tipo de transformação de extensos. Nas aulas anteriores eu expliquei que existem três possibilidades de criação de extensos e lá eu te mostrei quais são essas possibilidades e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui eu vou abordar mais a fundo sobre um único modelo de extensos, que é o modelo que vai tornar o processo mais fácil na maior parte dos casos, que é a gente fazer o contorno de desenhos animados, que é o principal extensos que a maior parte das pessoas estão em busca na hora de criar e desenvolver ali os seus trabalhos na aerografia. E aqui você pode ver que eu tenho alguns objetos geométricos e aqui na parte de baixo eu tenho alguma situação que, teoricamente, aqui já não existe, mas na maior parte dos desenhos você vai encontrar esse modelo aqui de intersecções de linhas, vários contornos, um entrelaçando o outro, e esse modelo aqui é para representar como você pensa na hora de transformar essa situação em um extensos. Aqui é um processo simples e em desenhos mais complexos você vai ter alguns problemas, mas aqui vai te dar um norte de como você faz para pensar e transformar essa situação em um extensos. Aqui é mais para você entender a parte mais simples do processo e depois a gente aplica nesse daqui que é mais complexo e cheio de elementos. Então, para começar, tudo o que você tem que fazer, primeiro de tudo, é saber aonde você vai precisar pintar, que é o quê? No nosso caso, tudo que está em vermelho aqui na nossa folha é onde a gente quer usar para realizar a transferência da tinta. Então, aqui vai ficar tudo vazado, aonde está vermelho vai ficar vazado e aonde está branco vai continuar sendo a nossa base do extensos, que é a folha, no nosso caso aqui. E para isso, eu vou utilizar uma régua e um marcador preto para a gente só ter uma noção de como você vai fazer esse processo. É bem simples. O primeiro de tudo aqui, se eu fosse cortar essa linha em volta aqui assim, seguir esse contorno e cortar simplesmente aqui, esse quadrado todo, ele iria sair por completo junto com a linha vermelha aqui. Se eu fizesse o contorno do estilete aqui dentro apenas, eu ia ter também um outro problema, porque essa parte interna iria cair. Isso acontece também aqui junto com a parte círculo. Então, ambos os desenhos fazem o mesmo, têm a mesma situação. E para você evitar isso, você tem que usar uma técnica que eu chamo de pontes. Pontes é o que vai fazer que essa parte interna conectada junto com essa. E para a gente fazer isso, eu vou pôr uma régua aqui, só para ilustrar. E vou fazer uma linha na vertical e depois vou fazer uma linha na horizontal. Essa linha, ela por enquanto é só um guia. Isso daqui é apenas um guia, aonde você vai se orientar para poder conseguir fazer ali a criação dessas pontes. Depois, com esse guia, você nunca vai fazer essa marcação na folha. Você simplesmente vai se orientar mais ou menos e depois você vem fazendo essa parte aqui junto com a própria caneta ou um marcador. Isso vai depender também do tamanho do seu desenho. E depois que você tem essa marcação teórica aqui, que eu já vou fazer aqui também, você vai conseguir ter uma orientação de como fazer as suas pontes. Eu sempre recomendo que você faça, no caso do nosso quadrado, você faça quatro pontos. Que é você pegar de um ponto e terminar no outro. Começa aqui também num ponto e termina no outro. Essa forma vai manter o seu extenso muito mais seguro. Então, essa ponte, a gente vai fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou simplesmente expandir essa marcação e vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui dentro, eu não vou cortar. Essa etapa aqui é onde a gente não vai cortar. E isso a gente vai fazer aqui e aqui. Então, essa parte a gente já transformou em um extenso. Então, se eu cortasse aqui agora, em volta do meu contorno e em volta aqui, agora sim, eu terminaria aqui. Essa parte é onde o meu limite de corte que eu teria que fazer. E isso acontece nos quatro pontos aqui do meu desenho, que é esse daqui. E essa situação vai fazer com que você consiga criar os seus extenso de uma forma muito mais simples. Então, aqui você pode ver que eu criei uma linha imaginária na horizontal e na vertical, que vai servir como guia para mim orientar onde eu vou colocar as pontes. Porém, nem sempre essas pontes vão ter uma linha que vai ter continuação de um ponto a outro. Então, é onde a gente vai aplicar aqui embaixo para você entender. E depois, no círculo, a mesma coisa. Você vai fazer aqui. Essas pontes aqui, como a espessura da minha linha é bem mais larga, eu faço aqui uma ponte um pouco mais larga. E depois, você pode vir fazendo o reparo, o retoque dessas pontes. E isso vai acabar ficando de forma bem superficial no seu desenho final. Ela não vai ser evidente, mas dependendo do processo que você usar para pintar, ela pode sim ficar evidente. Então, aqui, onde está vermelho agora, eu simplesmente cortaria para transformar todo o meu trabalho em extenso. Essa é a teoria mais básica de todas que você deve usar. E isso faz com que você tenha um acabamento no seu trabalho de bem mais eficiente. Agora, quando você tem uma situação de um desenho bem mais complexo, cheio de linhas, interligando uma a outra, aí a gente entra nessa situação aqui. Que é o quê? Você pode ver que eu tenho um círculo aqui, um círculo aqui. Só que se eu usar essa teoria que eu fiz aqui, junto nesses círculos, não iria dar muito certo. Pois a minha linha mais básica aqui, ela iria transversar todo o meu trabalho e iria acabar pegando em algumas linhas aqui na parte interna. E isso acabaria afetando o meu extenso de forma negativa. Eu teria que criar muitas pontes no meu trabalho e isso acabaria afetando a hora do retoque do meu desenho. Então, para isso não acontecer, o que a gente faz? Toda a conexão que tem aqui nas laterais, todas essas conexões, a gente tem que criar um limite. Então, esse limite vai ser sempre nas conexões. Sempre que uma linha se junta à outra, aí a gente coloca um limite para cortar antes. Então, aqui a conexão. Essa conexão, a gente vai criar um limite. Então, aqui eu já vou ter várias pontes marcadas aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é uma marcação aqui, é uma ponte aqui, uma ponte aqui e uma ponte aqui. Eu vou subir um pouquinho mais só para poder expandir essa ponte e você entender mais como funciona. Então, eu tenho uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui e outra aqui. Quando a gente tem uma linha linear, que é no nosso caso aqui, que é desse quadrado, quando a gente tem essa linha linear, ela facilita na hora da gente conseguir desenvolver o nosso extenso. Pois aqui, por ser linear, a gente depois, no retoque, a gente consegue, com uma fita adesiva, colocar e fazer esse reparo. Quando a linha é circular, aí a gente tem um problema, pois essa curvatura pode fazer com que as marcações dos pontos fiquem evidentes no nosso trabalho. E para isso não acontecer, a gente vai criar um limite bem mais sutil do que a gente utilizaria, igual a gente fez aqui. Você pode vir criar uma ponte aqui na conexão, na parte interna, ou você pode criar uma conexão aqui na parte interna, na parte anterior dessa conexão. Então, você faria uma aqui, uma ponte aqui, nessa região, uma aqui, ou você poderia fazer uma ponte aqui. Geralmente, eu sugiro que você evite deixar essas pontes, essas pontas aqui, pois quando você cortar aqui e aqui, a sua folha vai começar a levantar e isso vai acabar afetando na hora de você pintar. Então, cria uma ponte aqui, desse lado, eu vou criar uma ponte aqui e vou criar uma outra aqui. Por que eu criei duas? Porque eu quero que essa linha fique por completo. Então, aqui eu já tenho uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui. Quando eu cortar essa parte aqui e cortar essa outra parte, eu não vou ter problema do meu extenso levantar ou cair. E aqui acontece o mesmo processo. Se você quiser, você pode criar uma ponte anterior para deixar linhas menores e isso fica a critério da hora de você criar o seu extenso. E isso você vai repetir no seu trabalho todo. Então, você viria aqui embaixo, criaria outro extenso, outras pontes, igual a gente criou lá em cima, e iria continuar o processo de desenvolvimento do extenso. Aqui embaixo, você pode criar uma ponte aqui, nesse centro aqui. Então, a gente utilizaria a técnica lá de cima, que a gente aprendeu, que é deixar essas pontes aqui para segurar todo esse quadrado aqui dentro e aqui acontecer a mesma coisa. Se você quiser, você pode também expandir aqui em tudo, na parte central, para nenhuma ponte cair e você ter uma fixação de três pontes na parte interna. Lembre-se, quanto mais linhas o seu desenho tiver, mais pontes ele vai ter. Então, para você entender o processo, é bem simples. Você vai criar uma ponte na parte anterior de cada conexão e assim você vai conseguir desenvolver o seu extenso de forma bem mais simples e prática. Se você não quiser criar uma ponte muito, muito mais ampla, igual a esse caso aqui, que eu criei aqui embaixo, você pode vir fazendo pontes anteriores e depois só cortar a linha vermelha e fazer uma conexão mais simples possível. Então, você expande aqui e essa daqui você removeria. Então, com base nesse processo, você vai conseguir desenvolver os seus extensos de forma bem mais simples e prática. E esse processo foi o que eu utilizei no meu desenho do One Piece. Então, eu vou te mostrar esse extenso agora para você entender um pouco mais de como que a gente desenvolveu esse processo. Agora, eu tenho aqui o meu desenho do One Piece, como você pode ver. Eu já fiz esse desenho em umas aulas anteriores. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E você pode ver que a similaridade entre as conexões das linhas que eu te mostrei aqui nessa região é muito similar ao que temos aqui, porém, em uma escala bem menor. O que significa que as linhas estão aqui bem grossas, você vai encontrar elas bem mais finas, que é o nosso caso aqui. Então, para você entender, eu vou pegar essa região aqui, da orelha do nosso personagem, para te explicar. Essa região aqui é um ponto que você vai conseguir entender como aplicar aqui. Tudo que eu fiz foi cortar, criar pontes aqui, criei uma ponte aqui, criei uma ponte aqui, outra aqui, outra aqui, e assim eu fui criando. Você pode ver sempre na conexão, onde tem uma linha se juntando com a outra, eu fiz um corte separando essa linha uma da outra. E você consegue fazer isso tranquilamente em todo o seu desenho. Porém, é claro, quanto mais linhas você tiver no seu desenho, mais pontes você vai ter. Aqui, para você entender, essa ondulação aqui, dessa ondulação aqui, eu fiz aqui. Eu criei uma ponte aqui, criei uma ponte aqui, outra aqui, e fui criando. Algo muito simples, não precisa pensar muito, é só você criar, e depois, na hora de cortar, você vem removendo as partes, e analisando se você fez uma ponte no lugar certo, se compensa você cortar do jeito que você planejou, e assim você vai ter ali a criação do seu estende. Aqui, quando a gente tem uma conexão com um círculo, mais uma conexão aqui, igual nessa região, acontece aqui, nessa outra região, eu tenho uma linha indo, uma linha voltando. Então, eu peguei toda essa região aqui, e cortei. Simples assim. Que é o que a gente poderia ter feito, igual eu te expliquei aqui nessa parte de baixo. Essa conexão aqui, quando a gente remove ela bem grande mesmo, não tem problema, porque depois você, de forma manual, você consegue retocar, e esconder todos esses detalhes, que a gente desenvolveu. Você pode ver, quanto menor é as linhas, mais pontes, e mais difícil, vai ser para você desenvolver o seu stencil. Isso, é claro, e vai depender também do desenho, que você está pegando. No meu caso aqui, eu peguei esse desenho, para te explicar, e te mostrar as possibilidades, do desenvolvimento do stencil. E com base nisso, agora você já tem um caminho, a percorrer, para transformar, qualquer desenho em stencil. Então, o que eu sugiro você, pega aqui, vamos lá, três pontos, pega um desenho, que é um desenho simples, um desenho simples, pode ser, tio Patinhas, pode ser, o Pateta, Mickey Mouse, o Mickey é o mais interessante, pois ele, é bem legal de fazer, te dá um visual, bem mais interessante, ele vai ter, ali, já alguns desafios, porém, é um desafio, um pouco mais simples, mais parecido, com essa situação aqui. Então, você já vai conseguir, começar a entender, o processo de desenvolvimento, do seu stencil. Depois, você pode ir aumentando, a dificuldade, e aí você, além do desenho, você pega, objetos geométricos, começa com objetos geométricos, que é o nosso caso aqui, quadrado, círculo, triângulo, bolinha, e assim vai. Aí, depois que você pegou, objetos geométricos, você vai pegar um desenho simples, aí pode ser, pode começar com Mickey Mouse, o tio Patinhas, ele é um pouquinho mais complicado, mas também dá para você fazer, e depois, você começa a pegar caveiras. Caveiras é bem legal de você trabalhar, pois ela vai te fazer pensar, de forma mais estratégica. Então, aqui, você está fazendo os contornos, usando caveiras, além dos contornos, você vai ter que ter também, uma forma de criação ali, para você usar os extensos, multicamadas, para você conseguir fazer, efeitos e detalhes, bem mais legais. Então, esse é o processo, e aí, depois você pode ir expandindo, o nível de dificuldade ainda mais, pegando desenhos de anime, mangá, e por aí vai. Então, esse é o processo, que eu utilizo, na hora de criar os meus extensos. Se você gostou dessa aula, é muito importante, que você me deixe aqui, nos comentários, me avisando, deixa seu like, e assim, se você tiver alguma dúvida, deixa também, nos comentários desse vídeo. Agora sim, eu te mostrei aqui, o processo, passo a passo, como você faz, para transformar seus desenhos, em extensos. Espero que você tenha gostado, dessa aula. Se você quiser se aprofundar, ainda mais, na criação de extensos, de forma bem mais simples, passo a passo, aonde eu te mostro ali, realizando a sua pintura, desde o começo, até o final, criando esse extensos. Eu vou deixar o link, do meu treinamento, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, é só você clicar, acessar, e você vai ter, todas as informações, relacionadas a esse treinamento. Nesse treinamento, eu vou te mostrar, desde realização, dos seus extensos, para você pintar em capacetes, peças automotivas, que é um tanque, de uma moto, pode ser uma peça, de um carro, e até mesmo, você conseguir, fazer seus trabalhos, em customização de tênis. A mesma técnica, porém, utilizando recursos diferenciados, que é uma plota de corte, ou uma máquina laser, para você conseguir, transformar, essa produção, de criação de extensos, algo muito mais simples, e muito mais produtivo. Esse é o método, que eu uso, e se você quiser, se aprofundar ainda mais, é só acessar, o link do treinamento, que eu vou deixar aqui, na descrição. Nessa aula, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri